Eu comprei do Sérgio. Aquelas borrachinhas que limpam o parabrisa, sabe? Aí ele me mandou dessa marca aqui, né? E realmente aqui na instrução tá escrito que serve pro Centra, ó, 2014. Aí vem mó bonitinho, vem com essa proteção aqui, ó, né? Daí eu fui lá tirar o meu. Um aqui eu já consegui instalar, que é o pequeno. Agora eu vou instalar o grande. Pra tirar, tem que apertar aqui embaixo, não sei se eu vou conseguir filmar. Tem que apertar aqui uma coisinha pra poder puxar. Então, você aperta e com a outra mão empurra. Aperta e empurra. Precisa usar as duas mãos. Aí depois que apertou, é só tirar desse gancho, né? Esse troço aqui, ó. Tirei. Aí, esse que ele me mandou pra pôr, você tem que apertar aqui e levantar essa tampinha. E aí, é só encaixar aqui bem direitinho. Ó, tá fazendo errado. Põe assim por dentro. Daí, encaixa essa parte aqui, ó. Encaixa essa parte pra cima. E daí, fecha essa tampinha. É assim. A paleta do lado de lá, ela não estica como essa. Pronto. Tá trocado.